equipamentos importantes como o histórico mercado público. O dia dos namorados costuma ser uma data importante para as vendas no comércio. Neste ano, aqui no estado, os lojistas contam com esse dia para impulsionar a reconstrução dos negócios. No meio da reconstrução, o comércio busca a retomada. Amanhã é dia dos namorados. E mesmo com o que o estado viveu nos últimos dias, tem gente garantindo o presente. O movimento não é o esperado, mas com as lojas reabertas, após quase 20 dias fechadas, o setor do vestuário pode ser beneficiado com a clientela. Essa rede de lojas fechou nove filiais no período de enchente, uma com perda total. Porém, a esperança é de retomada. Embora a gente tenha bairros e locais como, por exemplo, essa loja aqui do centro, ficou fechada durante 20 e poucos dias, ela ainda não está no patamar como nos teve no ano passado. Mas temos regiões onde, me parece que a memória das enchentes é menor, o desempenho está melhor. A Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre estima uma queda de quase 5% de vendas para a data. E o baixo movimento no centro da capital é um indicador disso. Circulando pelas ruas, notamos lojas com baixo movimento. Grande parte não está buscando investir tanto. Não, parece que vão ficar em casa. Em casa, que é mais barato. Eu vou preencher uma rosa, chocolate e polaroid. Flores. O levantamento, feito pela CDL, projeta um movimento entre 300 e 350 milhões de reais no estado. A data marca a retomada do comércio. Nós devemos ficar 15% abaixo do ano passado ainda. Mas, se a gente for ver 20 dias atrás, isso hoje é um sonho, né? É algo para comemorar mesmo, porque só 15% negativo em relação ao ano anterior, para nós, é motivo para comemorar. E acreditamos mesmo. Nosso time todo parece que se sentiu, se engajou muito mais. E está trabalhando para que a gente supere, talvez nos próximos 60 dias, aí volte tudo normal como era antes. E está trabalhando para que a gente supere, talvez nos próximos 60 dias.